Música Vivemos agora um momento muito alegre e feliz Que é a celebração da festa de amor, de fé, de certeza, de duas almas Que serão para formar um novo lar, uma nova família Música Black and white, love with every day If you go, it runs away I'm real as a star Leaning forward, it goes too far But hey, with every day If you stay here, it goes away You are beautiful You are beautiful You are beautiful Joana, minha esposa, em casa com você hoje é que me apaixonei muito cedo Depois cheguei muito cedo e continuou na partida em dois meses com a festa Música Mas a verdade, assim, é um mistério que começou desde a primeira vez que eu tive O mistério do amor, que eu ia explicar O fato que tu me encontrasou uma versão melhor a cada dia Música 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 Você é maravilhoso 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 Eu vou